O presidente do governo espanhol, Pedro Sanches, confirmou hoje em Kiev que a Espanha enviará seis tanques Leopardi para a Ucrânia e que poderá aumentar o número para dez na segunda visita que faz ao país desde o início da invasão russa. Vamos enviar seis Leopardi 2A4, disse Sanches durante a coletiva de imprensa conjunta com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acrescentando que a intenção de seu governo é passar de seis para dez nas próximas semanas e meses o número de veículos de combate que a Espanha entregará à Ucrânia. Por sua vez, o presidente ucraniano agradeceu a Sanches pelo fato de seu governo ter dado a Kiev, o que afirmou ser um sólido apoio que tem crescido durante a guerra e está ajudando a proteger vidas humanas. Ele acrescentou que seu país sentiu essa firme solidariedade desde o primeiro dia da guerra até hoje, referindo-se especificamente ao envio de sistemas antiaéreos da Espanha, que a Ucrânia usa para proteger sua infraestrutura crítica de bombardeios russos. Sanches também falou sobre a possibilidade de Madrid enviar aviões para a Ucrânia. Ele disse que é preciso estudar e acrescentou que a decisão final será tomada em coordenação com os países da OTAN.